Sr. Presidente, rede. Rede, para orientar para o deputado Leão. Bom, esse é um projeto importante, a retirada de pauta não vai ajudar. Estamos em um processo de negociação de entendimento do texto. Agora, é um avanço a proposta que está sendo discutida aqui. Ela é importante para o país, trata-se de um tema discutido mundialmente, que é a questão da sustentabilidade, é para todos. E nós precisamos debater esses projetos, sim. Portanto, a retirada de pauta não é o caminho. Nós orientamos o voto nominal, estamos no processo de negociação entre as bancadas, de entendimento do texto, e nós votamos não a retirada de pauta.